Boa noite, Sr. Presidente, vereadoras, vereadores, todas as pessoas presentes aqui na Câmara. Mais uma vez, nas graças de Deus, estamos aqui para participar de mais uma reunião. Ouvintes da Rádio Difusora, das redes sociais, que agora voltou novamente. Então, a gente está firme e forte para seguir a batalha. Como todos os vereadores já disseram, eu gostaria também de agradecer aquelas pessoas, os 495 eleitores que depositaram o seu voto de confiança em mim. A essas pessoas, minha gratidão. E toda a cidade de Machado, todas as pessoas de nossa cidade, meu carinho, meu respeito, e pode contar com esse vereador reeleito, para mais 4 anos aí, se Deus quiser, estarei aí sempre presente, como sempre estive nesse mandato. Estarei firme e forte aí, conversando com as pessoas, visitando todos os bairros aí da zona rural, daqui da cidade. Então, pode contar com a minha presença e pode me ligar a hora que se fizer necessário. Gostaria também de agradecer as pessoas do meu partido, os candidatos do meu partido, republicanos. A esses candidatos, minha eterna gratidão por ter trabalhado, colaborado, corrido atrás aí dos seus objetivos. Os republicanos teve uma ótima votação aqui em Machado, todos os candidatos. Eu fui eleito, Daniel de Douradinho foi eleito. Gostaria de agradecer também, Matheus, Paulo Macarrão, Ben da Oficina, Wernelinho, Paulo da Boracar, Robson, Pastor da Universal, o Nilton da Loja 100, a Lara, a Elaine, a Rita, a Ceila e a Adriana. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, meu respeito. Estarei sempre em contato com vocês. A gente vai, se Deus quiser, manter esse grupo para que possamos representar bem os republicanos em Machado. Falei com o presidente do partido, parabenizou a todos os candidatos que participaram dessa eleição. E nós estaremos aí, o presidente estadual. Falei com o presidente estadual, Euclides Peterson. Então, nós estaremos aí sempre firme e forte com o partido dos republicanos na luta. Gostaria também de agradecer muito a minha família, minha esposa, Valquíria, minha filha Mariana, minha filha Maria Clara, todos os meus parentes que estiveram comigo nessa batalha, nessa campanha. A gente sabe da luta que é fazer uma campanha. E nesses 45 dias, a gente sai de casa. Nos últimos 20 dias, eu posso dizer que eu saía de casa às 10 horas da manhã e voltava às 10 da noite. Sempre andando, conversando, falando com as pessoas. No final da tarde, da noite, eu dizia, estou cansado, mas estou feliz. A gente sabe como é bom a gente chegar na casa das pessoas, ser bem recebido. Não tive uma pessoa que falou alguma palavra que eu pudesse ficar triste. Sempre incentivando, torcendo. Ontem, na hora da apuração, eram muitas ligações, muita gente mandando mensagens. Você vê o sofrimento também do eleitor quando torce para a gente, que é que a gente continua aí na luta. Então, fica aí minha gratidão a todos esses companheiros que lutaram junto e batalharam. Torceiro, pode ter certeza que a gente vai continuar aí presente. E, especialmente, aqueles lá da zona rural, onde estive presente aí muitas vezes nesse mandato. Todos os bairros. Eu não vou citar um a um aqui, porque eu praticamente passei por todos os bairros da zona rural. Também quero parabenizar aí o Marcelo. O Marcelo tem uma amizade com o Marcelo também. Enfrentou a batalha, não fugiu do desafio. O que a gente precisa é isso. É ter pessoas que entrem na política. E eu tenho certeza que o Marcelo vai continuar aí nas próximas eleições. Tem que ter gente mesmo que topa aí os desafios da cidade também. Então, meus parabéns ao Marcelo. Toda a coligação lá do partido, lá do PL e do Novo. Agora, o prefeito Maicon, meu respeito, ele sabe da amizade que eu tenho com ele. Foi reeleito aí com a maior votação da história de Machado. Então, Maicon, meus parabéns a você, ao Joel, que batalharam aí nesses quatro anos. Estão aí reeleitos para os próximos quatro. Então, fica aí meu abraço. Você sabe do respeito que eu tenho com você. Todos os secretários que batalharam junto para que o prefeito pudesse aí ser reeleito e está reeleito aí para mais quatro anos. Não poderia também deixar aqui de elogiar as rádios de Machado pela transmissão que fizeram aí nas apurações das eleições. O Bruno João, irmão do Alivelto, o Luiz Fernando, lá na Estação Cultura, o João Alexandre, pelos belíssimos comentários que ele fez nas apurações. Falei com ele ontem mesmo. Ele transmitia, ele está falando da história dos candidatos, da luta que é de cada um para ser reeleito. Falei com ele até, está aparecendo o Galvão Bueno transmitindo a apuração das eleições. Estava passando emoção mesmo para nós, que estava lá do outro lado, para aqueles, as pessoas aí, os eleitores que estavam acompanhando. Então, parabéns também, João Alexandre. Você sabe do respeito que tem pela sua pessoa. Então, gratidão mesmo, mais uma vez. Estamos aqui firme e forte. E vamos lá, vamos para a luta novamente, se Deus quiser. Agora, vamos falar aí da parte de secretarias. Falei com o secretário de obras e também com o corpo de bombeiros sobre um fogo lá nos caixetas, lá na fazenda Rosental, próximo à fazenda do Carlos, três dias já queimando. Os moradores estão agoniados. Falei com a Vívia hoje, que é a moradora lá do bairro. Pedir mais rapidez do corpo de bombeiros, da secretaria de obras, para que isso seja apagado o quanto antes, porque está destruindo, o pessoal está apavorado, já está chegando muito próximo às lavouras de café. O pessoal está virando dia e noite lá para tentar apagar esse fogo. Então, que os bombeiros cheguem lá, ajudem, aumente o efetivo, a secretaria de obras também, a defesa civil, Gilberto, possa empenhar o máximo aí para ajudar a comunidade lá do Caixetas, da fazenda do Carlos, próximo ao Rosental. É muito triste você ver ali os moradores perdendo, a passagem sendo queimada e aproximando as lavouras de café. A gente sabe da tristeza que é isso. A pessoa trabalha, trabalha, e quando vê, está sendo tudo destruído. Então, fica aí meu pedido. Tenho certeza que o secretário vai também botar o efetivo da prefeitura para ajudar nesse combate ao fogo lá. Então, fica aí minha gratidão mesmo a todos os vereadores reeleitos, os que não foram reeleitos. Forço muito aí que tenha sucesso aí na sua vida particular. Estarei aqui presente, qualquer coisa pode me chamar. A gente está, que nem a Laudiceia diz, a gente acaba criando um vínculo de amizade com os colegas aqui. São quatro anos que a gente convive junto. Aqui tem os debates, mas o que fica para nós aqui, eu falo, a política passa, mas as amizades não passam. A cidade vai continuar. Roger, Preito, Davi, André, Krelberg, que está saindo, os colegas que vão continuar aqui. Meu respeito eternamente. Pode ter certeza que a gente vai estar em contato na cidade, se possível. Pois não, Laudiceia? Eu queria aproveitar a parte da sua fala para parabenizar os novos eleitos, que eu esqueci de colocar, estava aqui na minha pauta, mas eu pulei aí aos novos eleitos que vão assumir ano que vem. Parabéns para eles, vamos estar aí juntos, se Deus quiser, fazer um ótimo trabalho. E as mulheres também falar um pouco sobre isso. Eu iria falar na minha pauta da novidade, isso aí está sendo histórico, Machado, a eleição de seis mulheres. Vai ser uma bancada feminina enorme. Vocês aguardem nós aqui, vocês vão ver só. Obrigada. Obrigada, Lucete. Parabenizar também pela reeleição, a Ceia, a Dona Dirce, as novas mulheres que irão assumir aqui. Hoje eu fui na rádio, uma entrevista lá na Estação Cultura, estava lá a Ivanise, a Ana, a Ana do Carlos. Então, parabenizar também esses que estão chegando, os candidatos que participaram, que não tiveram sucesso, mas que continuem, continuem tentando, porque a nossa cidade precisa, o Estado precisa, e o país também precisa de novas ideias, pessoas que estão afim de ajudar a comunidade mesmo, sempre respeitando as leis do município, do Estado e do poder, e da federação do nosso país. Muito obrigado, até a próxima. Pois não, Sr. Kruber. Queria falar o seguinte, eu não perdi, não, eu só vou mudar de cadeira. É a minha ali, vou estar aqui, cara. Isso aí, Sr. Kruber. O senhor sabe do respeito que eu tenho para o senhor, pela história, pela luta sua. O Sr. Kruber já passou por essa casa, muitas vezes, então tem uma experiência enorme, eu tenho certeza que ainda vai contribuir muito com o nosso município. Também não poderia deixar de citar aqui o Robinho e o Antônio, que estão aqui presentes na Câmara também. Mas, estamos aí, vamos seguir a luta. Se Deus quiser combater um bom combate. Fiquem com Deus, gente.